Tá bom, presta atenção pessoal, olha só. Vamos trabalhar uma flexão que ela vai ajudar na potência muscular para o soco. Não é pra dar a cotovelada atrás. Foca no que eu vou fazer, ó. Joelho no chão. Você vai colocar as mãos como se fosse formar um triângulo, ó. Entre o peito e o abdômen, aqui embaixo, ó. O cotovelo rente ao corpo. Não é pra abrir o cotovelo dessa forma. Colado. A gente não dá o soco com o cotovelo fechado aqui no corpo, ó. Não é isso? Cotovelo fechado, posição de triângulo. Vai começar de joelho, porque tem que ter potência na subida e não na descida, ó. Então desce devagar, para o movimento e aí sobe, girando o corpo. E volta. É como se você fosse empurrar o chão, girando lateralmente, ó. Não é isso. Sobe e gira. Não é isso, tá? É esse o movimento. Vou fazer fora do chão, ó. É girando. É igual o soco, ó. Girando. Girando. Olha o direto. Girando. Então, desceu. Sobe. Desce devagar. Sobe rápido. Desce devagar. Sobe rápido. É o movimento de flexão unilateral. Porque o nosso soco, ele é unilateral, né? Igual por mês. Vamos lá. Preparou? Tchau, tchau. Olha só, de frente pro espelho, base de luta. Vamos lá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Mais um ombro junto com o movimento, vai. Isso, joga lá. E volta. Olha o meu ombro. Como se fosse dar um tapa. Isso, é um movimento mais elástico. Cuidado pra não pisar muito pra frente, você só gira pra dentro. Vai lá. Melhorou? Agora eu vou fazer uma movimentação mais correta do soco, tá? Em câmera lenta. Um, dois, e volta. Não é pra esticar, é pra relaxar, dar o chicote e dar o movimento elástico. Essa energia elástica dá muito mais potência. Então, ó, um, do outro lado, dois. A mão ataca. Olha a guarda alta, o cotovelo na costela. A mão tá puxando, a outra tá indo, ó. Dois. Economia de movimento. O que é economia de movimento, né, que é o Otávio? Nós chamamos também de eficiência de movimento. O que é a mais, é perdido. Ele bobeou entre o soco, ó. Puxa a cabeça pra trás. Eu não preciso bater tudo isso. Eu tenho que ir até no rosto dele aqui, ó, e voltar, ó. Se ele ficasse paradinho, ó, parado, é pra vir aqui, ó, passando um pouquinho do queixo dele. Acabou. Não é nada disso, ó. Tudo isso pra lá é perda de movimento. Não tem eficiência. E aí você leva o contra-golpe. Porque você abriu demais, ó, é contra-golpeado. Economia de movimento. Então, ele vai, ó, e volto. É passando só um pouquinho do queixo dele, ó, e volto. Tá? Imaginar que você vai atravessar o objeto. Então, vai, barra de luta. Vai fazer isso, ó. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Abdomen contraído. Passa no seu ritmo, ó. E volta. E volta. Eu quero que você trabalhe o seguinte agora. Tente manter a eficiência do movimento e a técnica. Se começar a perder qualidade, tira a velocidade. Tá? Quem tá começando a entender, pode começar com a mão aberta, pra você visualizar a cena de um tapa. A mecânica em si é a mesma. Então, o parceiro vai segurar a mão da frente pra você. Na linha da cabeça. Tente segurando assim, ó. Tá errado. É na frente do rosto do parceiro, ó. Eu quero que você trabalhe a palma da mão. Ou a base da mão. Em que situação, às vezes, você vai bater de mão aberta? Vai usar isso aqui, ó. Em qual, por exemplo, Nil? Sabe? Quebrar um dedo. Pode quebrar um dedo numa luta? Com certeza pode. Com certeza você pode quebrar o dedo numa luta. Como é que você vai dar um soco assim, ó? Aí vai terminar de arrancar o dedo fora. Então você vai usar palm strike. Base da mão pra bater. Base da mão pra bater. Base da mão pra bater. Ok? Pra quem tá aprendendo, pode começar a focar no giro e no movimento elástico. Devagarinho, ó. Entendeu? Vai soltar de mão fechada agora. Quero que o movimento... Volte. Cinco de... Com a mão na frente, vai segurar lá atrás. Cinco com a mão de trás. Imagina que vai jogar um soco aqui, ó. Ó. Quem tá aprendendo? Volta. Imagina que vai jogar lá. Volta. Chicote. Esse é um soco chicoteado. Ok? Depois, cinco, esquerda, direita. Ele vai segurar lá. Um, dois, cinco vezes, ó. Movimento. Um. Dá só pra não deixar a mão cair, tá? Lembra de levar a mão aqui na frente, ó. Bum! Sem deixar ela abrir aqui, ó. Olha aqui, ó. Pum! Tá. Sobre o corpo. Ó, vou ficar aqui do teu lado. Se me acertar, tá errado. Vai. Olha a esquerdona lá, Yuri. Isso. Sem me acertar. Isso. Aí, tá vendo? Ó. Ó, isso. Vai bater no outro. Senão você vai estar com o amigo aqui do lado. Defendendo o amigo. Vai dar um cruzado. Vai acertar o amigo primeiro. Vai acertar o amigo primeiro. Depois o cara lá. Vamos dividir em duas equipes, tá? Uma equipe vai ficar lá no quartinho do pânico, no ambiente confinado. É obrigado pra lá? Não, não é obrigado, tá? Mas é uma experiência que eu acho que é interessante você ter. Vá se você quiser, ok? Mas é legal. Acho que é importante. Lá dentro, vai ser um contra todos que estiverem lá. Então se tiver cinco pessoas lá dentro, é um contra quatro. Quais são as dicas lá dentro? Vem cá pra vocês olharem, rapidinho. A luz aqui vai ficar apagada, ó. Vou deixar a luz aqui assim, beleza? Essa luz apagada, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vou fechar a porta, vai ficar mais escuro que isso ainda. O que eu quero de você? Mantenha a guarda alta, protege onde é mais vulnerável, que é a cabeça. Se mexe e revida só quando dá. E lembre-se, isso vai estar revidando em quatro parceiros aqui dentro. Se você bater forte em uma, tem mais quatro pra te bater mais forte ainda. Então se fosse você, cuidaria da sua mão, tá? Da força. Então tá lá, sozinho, vai se mexer, vai proteger, vai dar uma revidada, vai tentar circular, girar. Não vai ficar aqui no meio lutando com todo mundo e abaixando a guarda assim, ó. Vai levar um socão na cabeça. Guarda alta, protege, protege, bate, protege. Só isso. Um daqui de dentro vai ser o líder. Trinta segundos vai mandar trocar. Troca. O cara que tava no meio vai entrar no grupo, um do grupo vai pro meio. Quando todos terminarem, vai ser cada um por si. Cada um por si é o seguinte. Não quero que você fique parado num canto assim. Quer que você se mexa, mas lembrando que é pancada e porrada de todo lado. Quem estiver estacionado no meio, leva a pior. Quem tá aqui fora vai ser o seguinte. Vai fazer dois de cada ou sombra leve. Vou deixar vocês à vontade, tá? Ah, vamos dois, ó. Dois de cada. Lembrando, né? Crava e magra caveira. Então chuta testículo, pisão no joelho. Cuidado com a força aí. Tem amigo aí que quer ter filho ainda. Mas chuta testículo, bate no rosto. Cuida dos golpes lá, ó. Poxa. Movimento, pisão no joelho. Bate. Estralou os dedinhos aí, né? Hã? Movimento. Dei o comando. Hey! Corre pro saco de pancada. Vem treinário, vai. Vem treinário, corre. Já vai começar a bater o mais rápido e forte se puder. Vai. Bora. Vamos. Vamos treinário. Vamos. Bora. Bora. Vai. E eu tô aqui atrás atrapalhando ela. Ó. No jab, no cruzado, pós não dar de lado. Hey! Deu o comando, inverte. Aí o outro segura e você bate. No próximo comando, volta pra dois a dois. Pegaram? E aí quando terminar tudo, vamos repetir isso duas, três vezes. Quando terminar tudo, nós vamos lá pra partir do pano. Quem tá de lá, vem pra cá. Como é que foi a experiência lá dentro? Sua primeira vez lá dentro, não foi? Foi. Como é que foi a sua experiência lá? Foi estranho. Por que é estranho? Tipo, a imagem parecia travada e você não sabe onde ir. Aquele flash, que vai, vocês não viram, aquele flash, ele trabalha justamente isso daí. Você enxerga uma coisa, quando apaga a luz e volta, o cenário já mudou tudo. Quem tava na sua frente já tá do lado. Imagina você tá num combate real. Levou uma porrada na cara, é como se apagasse a luz e voltasse. É isso. Quando você olhou, já mudou tudo. Por isso que é importante saber se mexer. O que foi mais difícil? Mais difícil. Acho que mais essa questão, tipo, sabe? Onde a pessoa tá, pra tentar também ter uma ideia de onde vai atacar e como defender. Muito bom. Isso aí. Pode terminar lá e vamos subir. Não é inteligente? Porque eu não forgei shit like an elephant. Go ahead and tempt me. Put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grid six feet like candy. Pessoal, esse exercício final que nós fizemos aqui, de movimentar, é importante porque além de se defender, se movimentar, golpear, tinha os obstáculos no chão. Lembra, na rua, é pedra, é obstáculo, é cadeira caída, é cachorro passando no meio de suas pernas. Se você se movimentar de qualquer jeito, tropeçar, é o que a gente sempre fala, caiu, vira bola. Coitado que cair no meio de uma briga generalizada é o cara que mais vai se lascar. Então saber baixar o sentido de gravidade, andar com a cabeça o tempo inteiro protegida é fundamental. Vira lá no quartinho confinado, né? Se cair ali no meio, imagina, dançou, né? Isso que os amigos aqui estão só encostando. Quando o combate é mais pegado, o primeiro soco que você toma, acontece aquele efeito da luz que apaga e acende. Aquela apagar e acender lá é como se você tivesse tomado um soco naquela piscada, e quando você volta o olho, já mudou tudo. Você vai dar um soco lá embaixo, pisca e volta, o cara não tá mais lá, ué, cadê? O cara tá dando um soco, você tá vendo quando você abriu, já levou. É mais ou menos o que acontece quando você toma uma pancada. Aquela piscada que você dá, é aquele delay da piscada do jogo de luz aí embaixo. Então tem que ficar atento, é difícil mesmo, tá? Lá da toa, vilei traúdo, que dá? Liberados.